Receba as minhas boas-vindas para a nossa primeira aula aqui do curso de hipnose conversacional. Eu sou o André Levaldo, professor de hipnose e de PNL e desejo a você uma ótima experiência com todo esse nosso treinamento que inicia hoje, dia 11 de fevereiro de 2019. Entretanto, independente de quando você está começando esse curso, entenda que ele é sempre válido. Legal? E lá no finalzinho você poderá tirar a sua certificação. O que é a hipnose conversacional? Esta é a proposta desta aula. Quando pensamos em hipnose, muitas vezes nos vem a ideia, a produção do transe hipnótico propriamente dito. Quando estamos trabalhando com a hipnose clássica, nós fazemos o processo hipnótico acontecer pelo relaxamento. Então, vamos pedir para que a pessoa feche os olhos, relaxe, imagine isso, sinta aquilo e vá aumentando cada vez mais o seu engajamento com o uso da imaginação e do seu relaxamento em um processo hipnótico. Para entender melhor isto, aqui no meu canal tem um curso completo e com um profundo conteúdo de hipnose clássica. Caso você não entenda, não saiba, esteja iniciando agora e queira entender melhor a diferença de uma hipnose conversacional para uma hipnose clássica mais tradicional, sugiro que você também faça este curso de hipnose clássica. Eu vou deixar o link na descrição, vou colocar uns cards aqui também para que você tenha acesso a este curso. Então, quando a gente pensa em hipnose, nos vem muitas vezes a ideia, a pessoa com os olhos fechados, relaxada, tendo algumas experiências diferentes, né? Por assim dizer. Mas, no caso da hipnose conversacional, nós não estamos muito focados na produção do transe, propriamente dito. Então, o que é a hipnose conversacional? E qual é a diferença de hipnotizar alguém conversando com esta pessoa de hipnotizar alguém colocando ela realmente no relaxamento e produzindo realmente uma alteração neurofisiológica, onde a gente conseguirá perceber ela tendo sintomas de um transe legítimo. Ocorre que na hipnose conversacional o transe não é importante. Na hipnose conversacional, nós estaremos trabalhando com a pura arte da sugestão. Então, o que esse curso vai ensinar para você? Não vai ensinar você a colocar pessoas em transe. E isto, repito, faz parte do outro curso de hipnose clássica. Então, aqui você não vai aprender a colocar pessoas em transe. A nossa proposta com esse treinamento é que você aprenda a usar a sugestão, seja ela verbal ou não, para influenciar alguém. E com isto, uma vez que nós, usando a arte da sugestão, estaremos também redirecionando a atenção das pessoas. Pausa! Marque a primeira palavra desta aula. Primeira palavra é hipnose. Marque ela aí. Hipnose. Legal? Então, com a hipnose conversacional, nós estaremos trabalhando para redirecionar a atenção de alguém de ponto A para ponto B. fazendo com que, ao mudar o ponto de vista, mudar o foco, mudar a atenção, as pessoas possam experimentar as mesmas coisas de formas diferentes. Então, esse é um outro modo de compreendermos o transe, propriamente dito. Embora eu tenha comentado que nós não estamos focados em produzir o transe, nós estaremos, por outro lado, focados em explorar os transes naturais. Os transes hipnóticos espontâneos, que fazem parte da nossa realidade. Nós, constantemente, estamos vivendo processos hipnóticos de formas naturais. E uma das coisas que, como hipnotistas, constantemente estaremos fazendo e aprendendo a fazer, é sequestrar estes processos hipnóticos para redirecioná-los para onde nós quisermos. Pausa! Marque a segunda palavra deste vídeo. A segunda palavra é conversacional. Marque ela aí. Conversacional. Resumindo, então, esta aula, a hipnose conversacional é um pouco diferente da hipnose tradicional. Na tradicional, nós colocamos uma pessoa em transe pelo relaxamento, para aí sim entrarmos com sugestões, a fim de que estas sugestões tenham um impacto sobre o sistema do indivíduo e alterem a sua realidade. Independente de qual é o nosso objetivo. Podendo ser ele de entretenimento, como nós vemos aí em hipnose de rua, ou então terapêutico, para que a pessoa possa receber tratamentos em estados de transe. E a hipnose conversacional, diferente destas, ela pode e deve ser aplicada em nosso dia a dia, porque ela é a pura arte da sugestão para redirecionarmos a experiência de alguém de ponto A a ponto B, criando mudanças, que vão afetar a forma como a pessoa experimenta a vida dela. E isto pode e deve ser usado em nosso cotidiano, porque a hipnose conversacional, por não depender do transe, ela pode ser utilizada sem que a pessoa perceba que nós estamos exercendo uma influência com estratégias, com técnicas sobre ela. No caso da hipnose tradicional, não dá para fazer isso, né? Ela depende do transe, da alteração neurofisiológica. Já a hipnose conversacional não depende disso daí. E você perceberá que, ao aprender as técnicas e as estratégias que nós vamos utilizar aqui, você levará isto não simplesmente para contextos onde, especificamente, estará hipnotizando alguém. Você perceberá o quanto você poderá hipnotizar as pessoas na sua empresa, na sua família, em qualquer experiência, em qualquer relacionamento, onde a sugestão, a comunicação, o relacionamento, sejam pontos essenciais. Pausa. Marque a terceira palavra desta aula. Terceira palavra é transe. Transe. Muito. Espero que você tenha gostado desta aula e que esta introdução, esta aula inicial, ela comece a trazer a você ainda mais expectativas. Caso você não seja inscrito, inscrita no canal, inscreva-se, é bem rapidinho, com um clique, você já segue acompanhando o nosso material. Legal? Na próxima falaremos sobre o Changework e o processo de hipnose sem transe. Até lá. Tchau. 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 Tchau.